Que legal mesmo, a gente tá gravando junto de novo. Pegando seu peitinho. Ah, tô saudade, né, de pegar o meu peito. Adoro. E aí, gente linda! Olá, internet! Olha quem tá aqui! Gente, a dupla mais amada desse Brasil. E aí, coleguinha, eu acho que são Simone e Simona. Simone e Simona, pode entrar! Vamos ver a gente. Mês de abril, estaremos juntos todos os finais de semana aqui no meu canal, no canal de Folklane. Fazendo o que, Folklane? Conta pra eles. Zoando muito, não é mesmo? No meu canal, todo sábado, às sete, vai ter um vídeo sobre as notícias mais bizarras da semana. E você vai ajudar a gente a escolher qual é a notícia mais bizarra. Exatamente. E aqui no meu canal... Viu que eu falei francês? Eu vi. Tá louca, né? Nem sei se é assim em francês. E aqui no meu canal, todo sábado, a gente vai analisar um tema, analisar um artista, analisar um combo de coisas, analisar qualquer coisa que você também vai ajudar a gente a escolher. Mas, mana, tenho uma pergunta pra você. O quê? O Celeb Stalker acabou? Pois é, menina! Muita gente tem perguntado pra gente por que a gente parou de fazer o Celeb Stalker. Que é só um negócio seguinte. Tá rolando lá uma negociação mundial da Awesome Nest TV com a produtora que fazia Awesome Nest TV em vários lugares do mundo. Tudo tá pausado, porque eles estão negociando pra ver se o Awesome Nest TV dos Estados Unidos continua em todo lugar do mundo, entendeu? Mais ou menos isso. Então, aqui pra quietar a sua ansiedade. Exatamente. A gente mata a saudade de gravar junto e você mata a saudade de tudo as fofocas que a gente passa pra vocês. Bora analisar as plásticas famosas? Bora! Porque tem umas coisas muito assim, tipo, legal, né? A primeira pessoa que a gente separou aqui, ela é duquesa de Alba. Não sei nem o que é Alba, é o país. Jéssica Alba. A única coisa que eu sei é Jéssica Alba. Ela é a duquesa da Jéssica Alba. Passou a informação muito errada. Que é a Cayetana, quase Fernanda Catania. Não, Cayetana. Cayetana Fitzgeny Stewart. Não interessa quem é ela, interessa a mesoplástica dela, que é um negócio de bizarro, gente. Olha isso, sério. A boquinha dela, gente. Gente, é outra pessoa. Mas assim, vamos ter que levar em conta também que ela era nova e também tá velha, né? Então tem as mudanças físicas da velhice. Mas que cagaram ali, cagaram. Cagaram, cagaram. Mas olha, mãe, o Sylvester Stallone, a Jack Stallone, gente, como é que você fez isso? O que é essa boca? Parece um personagem de desenho animado, não parece? E parece que tá pesado, né? Não parece que vai cair? Nossa, é muito afetivo. Imagina beijar a boca dela. Tipo, ela já chega aqui, né? Me dá um beijinho. Já tá encostando. Outra pessoa, essa daqui, gente, é a mais bizarra. Ela chegou há um tempo a ganhar recorde com a pessoa de mais plásticas no mundo. Ela é uma socialite suíça, o nome dela é Jocelyn Wilderstein. A cara dela tá parecendo fofão. E eu fui ler sobre ela, a Faulkwane. Ela era casada com o Sylvester Stallone. Ele que começou essa transformação nela. E aí, do tipo, ele morreu, ela continuou gastando dinheiro dele em plástica. Outra pessoa bizarrona, essa é a mais conhecida de todo mundo. Donatella Versace, da família Versace, que não tinha onde enfiar o dinheiro. E foi o quê? Em ácido e aluno na boca dela. Gente, em tudo, né? Aí, ainda pra piorar, ela bota uma maquiagem preta no olho que esconde o olho dela. É, e ela sempre usa essa coisa meio mega bronceada. Ela é meio alaranjada, assim, no ano de Trump, sabe? Com esse cabelão liso. Agora, a Carla Bruni, gente. A Carla Bruni dá um pouquinho de dó. Ela é muito bonita. Eu lembro que quando ela apareceu, ficou todo mundo... Nossa, ela é maravilhosa, pá. E aí, gente, o que aconteceu? E ela continuou ali, mas ela rolou uma esticada muito da boca ali. Mas, gente, ela é tão bonita. Ela tá meio coringa, assim, né? Tá meio sem expressão, né? Tem muita gente que faz a plástica sem expressão. Tô triste. Tô feliz. Tô triste. Tô feliz. Agora, Latoya Jackson, né? Família Jackson já tem o quê? O negocinho, não tem a plástica. Tem o negócio. No sangue, a plástica tá no sangue. Tá na janete. Nossa, gente, a Latoya mudou o formato do rosto dela. É outra pessoa, completamente outra pessoa. Queixo, maxilar... Nariz. Olha o nariz. Nariz? Não, nariz virou o Michael Jackson também. Tem cor da pele também. A cor da pele. Dá uma pareada na pele. Gente, eu não entendo essa coisa. Renée Ziegler. Ela rolou até um bafafá, né? De uns dois anos atrás, quando ela apareceu. Esse tapete vermelho, que é essa foto aí. Pra quem não sabe quem é, é a Bridget Jones mais fácil. Diário de Bridget Jones, maravilhosa. Gente, ela ficou muito estranha. Ela sempre foi característica dela, esse rosto bem... A bochechinha, né? A bochechuda. A bochechuda, redondinho. Você faria plástico? Faria. Onde? Eu faria nariz. Nariz? E eu colocaria ácido hialurônico aqui pra deixar o queixo mais quadrado. Para, que já é super quadrado. Mas eu queria mais, porque eu sou muito cabeçudo. Que isso? É super quadrado o seu peixo? Todo mundo... Ó, eu não tô criticando ninguém. Eu só tô falando que eu sou assim, porque eu sei que eu faria também. Eu queria ficar mais marcada aqui. Chama-se linha do blush. Linha do blush. Com ácido hialurônico. E eu acho também que talvez... Aumentar um pouco o meu queixo. Sabe por quê? Ácido hialurônico também resolve. É que eu tenho um papinho. Mas aí, aqui a gente faz uma massagem, Brennan. Tinha uma consulta, né? A outra coisa que eu faria... A orelha. Gente, eu vou fazer esse ano. Para! Eu vou juntar minhas orelhinhas aqui. Se vocês... Não, ah, mana... Deixa... Ó, deixa abaixo. Só quem viu esse vídeo vai saber, tá? Agora vamos com umas plásticas mais simples. A escada de o resto é o pessoal nariz, que também já é linda, engraçada. É, a gente já percebeu que ela tinha plástico, gente. Mas, ó, dá pra ver o narizinho ali mudou bastante. É, era batatinha. Era mini batatinha e ela arrumou. Plástica no nariz é um negócio muito perigoso, porque muda o rosto da pessoa. Você vira outra pessoa. Um milímetro que você mexe completamente. Quem fez plástica no nariz também, já é linda de doer, alazarenta, mas também mexeu. Gelenda Jolie. Gente, olha essa foto do antes dela, nunca tinha visto. Caraca. A vida, ela é novinha, né? Olha que linda, mas mexendo no nariz. Jennifer Aniston também fez o narizinho ali dela, gente. Ela deu uma ajeitada, porque ela disse que ela tinha uns desvios de sépto muito grandes. Te entendo, Jennifer. Tem essa coisa do desvio de sépto, mas um monte de gente usa a desculpa do desvio de sépto pra ter a plástica no nariz. É, tipo aquela coisa pra não assumir que é plástica. É, não tem problema, assume, né? A Ashley's Day mudou bem mais, né? Ashley's Day, tá aí uma que eu nunca tinha reparado, mas realmente... Nossa, mas High School Musical, o nariz dela era super... High School Musical, ela tinha um narizinho maior. O ossinho. E agora o narizinho de boneca, meu bem. Titi Eliana também mexeu o nariz. Eliana Diba! Ela é muito maravilhosa. Eliana, chama a gente pra ir no teu programa, Luana. Ela é super sutil, né? Porque você nem percebe. Super. Mesma carinha linda que ela tem. Adoro a Eliana, porque ela é do mesmo time que eu. Dessa aqui, ó. É o que nós temos de sobrando, amiga. Tati. Britney Spears! Não, a Titi é Britney, temos que comentar. Porque ela, ultimamente, ela tá fazendo várias mudancinhas aí. Primeiro rolou o nariz, que ela mudou. Nariz. E aí, agora, começou o quê? A ácida e alurônica e dá umas esticadinhas. Eu acho que todo mundo tem, dessa famosa. Mas olha essa foto com a Hillary Clinton, gente. A Britney, ela tá quase um bonecão de cera, né? Maravilhosa, mas tá aqui, ó. Ela tá dura, deu aquele efeito duro, né? Triste. Mas, gente, eu, né, desculpa, conheci a Britney, entrevistei ela e tal. Ai! Em Las Vegas, e ela parece um bonecão de cera. E ela tava toda dura, tá linda, maravilhosa, mas toda dura, assim, ó. Serrida assim. Dá medo, assim, sabe? Uma Barbie mesmo, né? Uma Barbie. Maravilhosa. Agora, a gente vai falar de uma das pessoas que mais mudaram... Na história. Na história. Uma das pessoas que mais mudou na história. Gente, rei Michael Jackson, né? A pessoa simplesmente era negra, morreu branca. Gente, é bizarra essa situação dele, gente. Gente, é bizarra mesmo, assim. E ele fez muita coisa. Assim, ó, pelo que eu tava lendo, que saiu na biografia do ex-empresário dele. Durante dois anos, ele chegou a fazer 12 plásticas. 12 plásticas em dois anos? O mais bizarro pra mim é a cor na pele. Porque ele dizia que fez, porque ele tinha vitíligo na pele, né? E aí ele... Aí ou ele esconderia com muita maquiagem, que ia ficar um efeito feio. Ou ele começava a passar um ácido, um produto lá no corpo todo. Que ia deixar tudo uniforme, que foi o que ele fez. Mas também, cara, rolou assim, queixo, rolou toda uma formatação. Eu fiz tudo. Ele é outra pessoa. E o nariz, né? O nariz foi uma grande polêmica, inclusive. Porque depois de tantas plásticas, ele não conseguia mais respirar. E aí tiveram que começar a reconstruir, também usar o ácido hialurônico, pra conseguir liberar as vias nasais dele. Que bizarro. Vamos falar das glostojonas dos Estados Unidos? Tem. Que o pop que ela ainda adora. As divas desse mundão. Kardashians. Kardashians, todas elas têm milhões de plástico. A gente separou duas. Acho que são as mudanças mais notáveis, né? Visíveis. Visíveis. A primeira cai, né? A mudança principal dela é a boca, né? Ela é… Famosa. Ela não tinha lábio, tipo, era um lábio muito fino. Aí ela botou um pouquinho… E aí foi entrando naquela polêmica lá. Então na polêmica do ela estar exagerando ou não, né? Tipo, porque quando ela começou a mudar muito, ficou uma rola, uma polêmica. Todas elas começaram a falar sobre isso. E ela falou que não tinha preenchimento e que era batom. Só que chegou num nível que até ela subia depois. Não tinha como mentir. Gente, né? É visível. E essa menina Kim também, né? Kim Kardashian, gente, é uma mudança bizarra. Tem uma matéria aqui de 2016 falando… Plásticas de Kim Kardashian custaram mais de 320 mil. Nariz, boca… Eu vou. Dá pra ver que ela acentuou a linha do blush. Eu vou expor ela. Ai, quem que é a rainha da plástica brasileira? Rainha de tudo, gente, porque ela é a rainha. Anissa adora das plásticas tudo, né? Eu amo Anissa, porque ela não esconde. E ela fala mesmo, vai tudo enfaixado no Faustão. Gente, a melhor coisa é ela com aquela tal… Ela é maravilhosa! E ela já fez mais de 14 plásticas, dizem reportagens. Assim, entre lipoaspiração, silicone e aplicação de água. A plástica e tal, que conta como plástica também. Plástica no nariz, que é a mais notável também. Nariz e boca dela também, né? Ela é meio Kardashian, né, Anissa, fisicamente. É isso, meu amor! Agora eu só quero saber uma coisa. Quem que você acha que mudou mais? Foi a mais bizarra pra você. E qual plástica você faria, meu amor? Porque eu sei que você alguma coisinha mudaria. Agora você vai lá pro canal da Foquinha, se atualizar nas fofocas mais bizarras da semana. Boa! E fiquem ligados no nosso canal, gente. O canal dela tem vídeo de três vezes por semana, né, Foquinha? Isso. Segunda? Segunda, quinta e sábado. E aqui, ó, toda terça e sábado tem vídeo no canal também, tá bom? Ou seja, não falta vídeo pra você em lugar nenhum. Fica ligado com a gente, se inscreve, segue as redes sociais. Um beijo. Até o próximo sábado. Ou até o próximo vídeo que você vai correr no canal da Foquinha da gente agora, né? Tchau! Beijo! Música Música Legenda Adriana Zanotto